Tem alguma coisa errada. Se assim deve ser, então é o meu dever. Como é que é? É uma... Achei que te assustou, medroso. Eu sentei no molhado. Vocês não me assustam. Sério? Que tal agora, não? Ai, meu Deus. Escavamos nós. E vocês são? Eu sou o Kavakas! O Deus dos Terremotos! Eu sou... Dinos! Atenção! Atenção! Você é tão linda! Agora fui eu mesmo que molhei a caixa. Tomem de jeito, vocês dois. A gente tá em maior número. Se bem que eu sempre prefiro uma luta justa. Não fica parado aí. Faz uma magia. T... Tereiro! 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 Você consegue, Galo-Feiticeiro? Legenda por Sônia Ruberti